Nossa, velho! E aí, galera, beleza? Como que vocês estão, seus loucos da cabeça? Vocês estão de boa? Eu tô de boa, mano. Seguinte, rapaziada, o vídeo de hoje vai ser um pouco diferente. O vídeo de hoje vai ser com a bexiga gigante. Mano, a maior bexiga do mundo, velho. Bexiga, eu acho que de 80 polegadas. É, 80 polegadas. Eu tinha feito um vídeo anterior prometendo que eu ia encher ela no escape da moto. Só que, mano, deu completamente ruim o vídeo enchendo ela no escape da moto. E aí, gente, eu não tenho a rapa de novo, velho. Ah, porra! Eu, eu, eu não tenho a rapa de novo, velho. Como o ar da moto é muito quente, muito quente mesmo Foi derretendo tudo, mano, e a gente ia acabar perdendo a bexiga E pra ferrar mais ainda, a câmera também cagou na imagem E ficou com uma lentidão enorme que deixou a qualidade do vídeo bem ruim Mas hoje eu vou pegar essa bexiga e vou encher ela de água E vamos ver o tamanho que ela fica E em seguida eu quero pular em cima dela Pra ver se ela consegue me dar um efeito assim de cama elástica nela Vamos ver se eu consigo fazer isso, beleza? Se você gosta desse tipo de vídeo, mano, não esquece de já deixar o dedo no like Deixa seu comentário aqui pedindo mais, beleza? E vamos encher essa bexiga aqui, galera Vem, rapaziada, já preparei a bexiga, mano E eu até fiz um desenho nela aqui com o meu nome aqui, ó Com o meu 021 aqui pra dar uma animada nessa bexiga aqui Porque depois que ela não encheu no escato eu fiquei bem bravo com isso, mano E eu tô com uma mangueira aqui, ó A torneira já no jeito E eu vou colocar aqui pra encher Pra ver até onde que vai, vamos ver Mano, não faço ideia do jeito que ela vai encher aqui Vamos ver, tá ligado? Porque ela é bem grande E eu não sei se vai demorar também Não sei quanto de água que ela vai gastar pra isso Vai demorar, hein, mano? Vem aqui, você? Eu? Vai ele primeiro Deita a nela agarrada Vou fazer o primeiro teste, rapaziada Vamos ver se vai aguentar o molequinho Ele aguenta? Ele aguenta? Aguentou Tá bom, então, aguentou, tá bom Mas tá relando no fundo, pode relar no fundo Ó Fiz uma... O que que isso aqui é? Uma poltrona de bexiga gigante? Não para de crescer Essa bexiga gigante Mano, tá enchendo faz 13 minutos só Galera, já tô até molhado aqui, mano Espirrou uma água em mim aqui E tá, continua enchendo isso aqui, mano Tá ficando muito grande Olha aqui o tamanho que ela tá ficando, velho Tá ficando louco, hein, velho Rapaziada, já tá enchendo aqui Já faz 20 minutos E olha o tamanho que tá ainda, mano E ela ainda tem muito pra crescer Porque aqui pra baixo Aqui tem um couro dela que tá mó mole Tá mó mole porque não tá esticado Daí agora ela posicionou E não para de aumentar a quantidade de água dentro dela Ela já tá me aguentando em cima dela Tá ligado? Ela já aguenta as deitadas em cima dela de boa Olha pra vocês verem Ó, eu só fico meio pulando aqui, ó Mas você fica, mano Ela aguenta Será que ela aguenta pular em cima dela? Não sei, hein Sai, ó Sai de trás aí Olha aqui, ó Olha aqui, filma aqui Pra mim, olha pro seu amigo ali Rapaziada, olha ali dentro, mano Olha o tanto de água que tem ali aqui, ó Já tá caindo direto A boca da bexiga, ela é tão grande, mano Que já cai direto lá dentro, tá ligado? É muito grande Eu acho que dá até pra entrar por aqui Se esticar bem, tá ligado? Só que tem que tomar muito cuidado pra não rasgar, né? Mas acho que dá pra entrar sim Dá pra entrar ali dentro também Mano, essa bexiga aqui, ela aguenta... Eu acho que o cara em cima dela não é boa, né? Agora não bate nenhum, não bate nenhum cútil Vai, vem Ó, vem pra cá, Mara Vem pra cá Nossa, velho Olha aqui, vai Calma aí, escude, levanta um Rapaziada, já tá muito grande, mano Abissuramente grande, tá ligado? E agora eu vou começar a testar aqui, ó Vai subir em cima dela Ah, eu vou subir aqui E aí, rapaziada? Agora eu tô até o final, né? Tinha pulado em cima dela aqui Chacoalhado e não estourou E daí, por dia que eu fui sentar, estourou, mano pra fazer o que né rapaziada, é o fim da bexiga gigante e é isso aí, se você gostou do vídeo deixa o like, deixa o comentário pedindo mais a felicidade da molecadinha e até o próximo vídeo hein galera, valeu, fui!